As autoridades de Gaza confirmaram que o maior campo de refugiados da região foi bombardeado pelo segundo dia consecutivo. O governo do Hamas diz que Israel atacou edifícios residenciais no campo de Jabalia, no norte de Gaza, com muitas vítimas. Receia-se que centenas de pessoas estejam soterradas sobre os escombros. A ONU já classificou este novo ataque como uma atrocidade. O Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas, elevou o número de mortos em Gaza para perto de 8.800. A organização denunciou um massacre israelita e de hondo no campo de refugiados, depois de enormes explosões terem provocado dezenas de mortos na terça-feira. O Hamas diz também que 16 hospitais em Gaza deixaram de funcionar. O exército israelita reconheceu a morte de sete reféns civis. Além disso, Israel perdeu 13 soldados mortos em operações terrestres em Gaza, vários deles quando o veículo onde seguiam foi atingido por um rocket. — Então, refletindo a morte de sábias. —